Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal do Arena Web. Vamos agora acompanhar a entrevista coletiva do técnico Fábio Carilli após a vitória sobre o São Paulo. Nós todos sabíamos que ia ser um início difícil, principalmente se falando de Palmeiras e São Paulo, que ganharam títulos importantes no último ano, um brasileiro, outra Copa do Brasil. E que a gente, nesse início, ia estar atrás deles. A gente sabe que precisa melhorar muito e como é bom trabalhar ganhando. Domingo vai ser o nono jogo dessa sequência, onde a gente treinou muito pouco, um grupo muito novo juntos, um elenco novo formado. Então, o que eu pedi agora no final, muita atenção nesses três, quatro dias para a gente terminar bem no domingo e assim dar uma respirada, começar a treinar melhor taticamente, voltar jogadores que estão no departamento médico. Então, assim, números muito bons para esse início de um elenco. Quantos jogadores foram contratados? 15? 14 jogadores. Uma mudança muito grande por tudo que aconteceu de ruim e errado no passado. Então, 19 de 24, assim, vencendo dois clássicos, mesmo na dificuldade, é muito legal. Arbitragem. Eu, sinceramente, ela já apitou muito o jogo meu e eu gosto. Teve um problema aí no jogo do Santos um tempo atrás. Foi revisado, foi para o VAR e se ela tomou essa decisão, porque ela teve convicção, não foi nada de campo. Se o VAR chamou e ela acabou anulando os lances ali, dando pênalti para nós. Eu, sobre o pênalti, na hora ali tive a sensação que sim. O cara que estava em cima do Otero não toca na bola. Apesar de estar longe, eu tive a sensação que sim, ela leva o apito e não apita. E daqui a pouquinho o VAR chama e faz isso. Então, a partir do momento que vai para o VAR, eles têm uma clareza maior de tomar a decisão. Boa noite, professor. Eu queria que você aproveitasse o gol que ele fez e falasse um pouquinho sobre o Morelos. Se fisicamente ele já está no ideal, se você pensa nele daqui a uns jogos no time titular. Eu queria que você falasse sobre ele, por favor. Eu tenho uma expectativa muito grande diante do Morelos. Já acompanho esse jogador há muito tempo. Para mim, falta um pouquinho ainda. Apesar de ele ter uma estrutura muito forte, para mim, falta um pouquinho ainda. Então, tem participado de jogos aí, 45, 30 minutos. É isso que ele precisa, ganhando minutagem. Eu tenho certeza que se eu começar com ele hoje, não sei se ele aguenta mais de 60, 70 minutos. Mas vem jogando, vem participando. O primeiro gol dele com a camisa do Santos? Vai ganhando confiança junto com o time. Porque eu sei que ele é um fazedor de gols e o time vai ganhar um conjunto melhor. E quem estiver jogando de nove, as oportunidades vão aparecendo bem mais. Fabio, boa noite, tudo bem? Gostaria que você falasse, porque na coletiva passada você disse, eu espero um Santos no Clássico, daqueles 70 minutos contra o Corinthians, do segundo tempo contra o Palmeiras. E se no melhor dos seus sonhos, você imaginava que desses 24 pontos conquistasse 19, ganhando dois Clássicos logo de cara. E gostaria que você falasse das alterações que você fez no time hoje. Todo mundo esperando o Furc e o Felipe Jonathan, e você colocou o Pedrinho e manteve o bigode. Obrigado. Demir, não. Ter 19 pontos de 24 a gente não imagina. Eu não sou muito de ficar me programando assim do que vai acontecer daqui a dez rodadas. Eu gosto de ir jogo a jogo. Então, acabou esse jogo, agora eu começo a pensar no Novo Horizontino e é assim que eu gosto de levar. Acho que não adianta. Como é que a gente vai estar daqui a quatro rodadas? Vamos pensar no próximo, cada jogo uma decisão. É assim que a gente está se preparando para esse campeonato. As alterações. O Furc ficou um tempo, a gente viajou, não trabalhou. E o Felipe também. Então, a gente fica um pouquinho receioso de colocar num jogo grande desse, de um time preparado, de imposição física. O Pedrinho ali foi para tentar dar mais velocidade, ter velocidade dos dois lados. Coisa que não funcionou, não foi por causa deles, é claro. Mas, sim, para a gente sair com mais qualidade, a gente estava com dificuldade. Depois, durante o primeiro tempo ainda, eu mudei, trouxe o Guilherme para dentro. Pus o Pedrinho na esquerda e o terno na direita. Deu uma pequena melhorada. A gente conseguiu controlar mais o jogo. Parece que ficou mais definido dessa forma. E, depois, ali, era um jogo de contato. Aderlan com o Amarelo. Eu troquei, trouxe o Rainer para a direita e coloquei o Felipe lá com essa preocupação do cartão. E a outra, de colocar, como a gente não estava conseguindo segurar, trocar a passe, de colocar um cara que seja mais pivô. Podia ser ele ou o Furc, para que a gente pudesse segurar um pouco mais essa bola na frente. Então, foi pensando nisso que a gente acabou fazendo essas substituições. Carilli, aqui do seu lado direito, lado esquerdo, na verdade. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse, vou acabar sendo um pouco chato da história, o Santos vem de uma vitória no Clássico, é importante. Mas eu presumo que, embora tenha conseguido 19 de 24 pontos, é um time que está em construção ainda. É um trabalho que se inicia. Nesse processo de oito jogos do Campeonato Paulista, o que ainda está te incomodando? Ou ainda, o que você tem avaliado que é preciso melhorar? Os pontos estão acontecendo. Você já disse que é bacana trabalhar com vitórias. Mas o que você busca ainda de melhorias para esses Santos, que possa te dar um pouco mais de tranquilidade, visando até a fase final do Campeonato Paulista daqui a quatro jogos? É o conjunto que vai melhorar. E isso só o dia a dia e o trabalho que vai acontecer. 14 jogadores participando já de nove jogos. Oito jogos, não é? Não tem um mês de trabalho ainda do dia 20. O primeiro jogo nosso foi dia 20. Hoje, dia 14, já foram oito jogos, onde a gente treinou muito pouco. Então, não está me incomodando. Eu sei que esse processo, assim, ele precisa de tempo, precisa de trabalho. E, nesses jogos, assim, foi mais repouso, viagem, jogo e pouco treinamento. Então, acredito que é um time técnico e com o trabalho, com a recuperação que a gente vai ter a partir de domingo, eu acredito que a equipe vai crescer muito e a gente vai chegar muito forte na decisão do campeonato. Carilho, aqui, Giovanni Afonso do Varana Futebol Debate, parabéns pela vitória. Carilho, você mesmo comentou que, na metade ali do primeiro tempo, você fez uma alteração. Começou com o Otero na meia, Pedrinho na direita e Guilherme na esquerda. Terminou o primeiro tempo com o Otero pela direita, Pedrinho pela esquerda e o Guilherme centralizado, jogando claramente com dois atacantes. Eu queria que você falasse sobre esse esquema com dois atacantes, se é algo que você pretende utilizar mais vezes ao longo da temporada e também da utilização do Guilherme por dentro, uma posição que ele nunca foi usado até agora na temporada. Muito obrigado. Obrigado. Eu sei que o Guilherme já jogou ali, por dentro, como meia, um meia atacante, não um atacante, que nem o William. E a gente estava com muita dificuldade no início, a gente buscou soluções ali, daqui a um pouquinho, de colocar o Otero para a esquerda e o Guilherme centralizar e continuar com o Pedrinho. Daqui a um pouquinho, conversando com a comissão ali, a gente decidiu fazer aquilo, deu uma pequena melhorada, sim, a gente conseguiu controlar o jogo. Mas são coisas que eu ainda estou fazendo sem trabalhar. Está sendo muito na intuição, isso não é legal, mas é o que a gente tem para fazer nesse momento. Eu tenho certeza que, a partir da semana que vem, a gente vai conseguir melhorar o grupo todo, deixar mais definido para que, quando entrar em campo, eles possam render muito mais. Carilho aqui, Rafael Jacobucci, da Rádio Carac Neto. Sua equipe hoje é a equipe mais organizada, taticamente, no Campeonato Paulista? Não, não. Tem muito ainda. Eu acho assim, está muito bom pelo tempo de trabalho, pelo elenco formado recentemente, está muito legal. Mas, assim, hoje a gente tem que falar que Palmeiras e São Paulo estão à frente. E não tem nenhum problema em relação a isso, por tudo que conquistaram nos últimos anos, principalmente Palmeiras, e o São Paulo de um título que, hoje, muitos clubes priorizam mais a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro, o campeão é o São Paulo. Então, é uma ideia, é formada, eu sei que cada dia vai crescer. E eu acredito que eu vou chegar de igual para igual com essas equipes na decisão daqui cinco rodadas, a gente pega um time da nossa chave, passando por esse time, a gente vai chegar na semifinal e final aí, enfrentando essas equipes de igual para igual. Carilho, boa noite. Felipe Noronha. Primeiro, sobre o pênalti, pode ter sido uma impressão minha, mas eu tive a impressão de que o Guilherme estava com a bola, o Morelos vai lá e pede, existe uma ordem, existe um pedido seu, foi uma coisa combinada por eles ali. E outra questão, nas duas coletivas mais recentes, Guarani e Corinthians, eu não estive contra o Mirassol, você falou que não gostou de algumas coisas, mesmo que não tenha citado tais fatores do jogo. O que você gostou hoje, então, taticamente, o que você viu de positivo, o que você acha que evoluiu, o que dentro do campo você falou, pô, isso aqui eu pedi e gostei muito de ver? Eu falei contra Guarani e Corinthians? Errou, errou. Esses dois jogos a gente foi muito superior. Eu achei contra o Mirassol, falando do último jogo, o final de semana e esse, eu achei a gente muito desconcentrado, eu não sei se foi a vitória contra o Corinthians, que naturalmente fica um pouquinho mais acomodado, um pouquinho mais tranquilo. A nossa preparação para o jogo não foi legal e eu pedi uma atenção muito grande na hora que a gente perdesse a bola. Porque futebol é um esporte que vai perder e contra o Mirassol a gente foi muito devagar. Mirassol fez um grande jogo e a gente teve muita dificuldade lá. Então, foi isso. Não tive tempo de trabalhar, ontem foi muito rápido ainda lá em Mirassol, tanto a parte ofensiva, defensiva e bola parada. E os jogadores alegando cansaço por essa sequência. Então, a gente teve muito cuidado ontem. Então, hoje assim, foi uma entrega muito legal e isso aí tem que ser sempre. A gente sabe que tem momentos que essa sequência não deixa, mas hoje foi legal. E eu acho assim, apesar de todas as dificuldades, uma vitória que a gente tem que comemorar bastante. O pênalti, todos eles treinam muito bem. O Guilherme pegou, depois o Guilherme veio falar comigo ali, ele pegou para bater. O Morelos, eu preciso ganhar moral. E treina muito bem também, foi uma decisão deles ali. Então, é muito do momento do jogo. Um está melhor, o outro não. Ali foi uma conversa dos dois. O Guilherme passou a bola para ele, não teve discussão, não teve nada. Foi bem tranquilo. E o Morelos bateu muito bem o pênalti. Boa noite, Carilho. Bruno Lima, da Trivela. Talvez você não precise fazer um julgamento do que passou, mas você estava, você trabalhou com a outra gestão e está agora com a atual gestão. E o Santos vem... Há dois meses o Santos estava rebaixado. E hoje o Santos é líder na classificação geral, venceu dois dos três clássicos que disputou. O que mudou dentro do Santos, você que trabalhou nessas duas gestões, o que mudou nesses dois meses para essa mudança de comportamento? Eu sei, são vários jogadores, é uma comissão técnica nova. Mas o que mudou no clube nesse período? Olha, o que eu posso falar da gestão passada, eu vou falar do período que eu trabalhei e que eu fiquei aqui seis meses, sete meses, algo assim. Eu só tive um problema aqui dentro, que todos vocês já sabem. Na verdade, vou repetir sobre isso, não teve briga, não teve nada, ele não me queria, é um direito dele, só atrapalhou o Santos. Não atrapalhou a minha vida, que a minha vida seguiu, só atrapalhou o Santos naquele momento. O que eu posso falar dessa gestão? Pessoas próximas o tempo todo, pessoas que escutam. Então, hoje tudo é falado. Em relação à contratação, até da gestão passada, quando eu estava aqui, tinha o Transferban, não podia contratar. Então, a gente trabalhou em cima do que tinha. Então, a partir do momento que eu acertei aqui, com o Galo falando todos os dias, o dia inteiro, mesmo estando lá em Sertãozinho, mostrando o porquê de certas situações. A gente ficou em contato aí, Natal, Ano Novo, todos os dias, tinha que ser assim. Marcelinho está lá todo dia, o pessoal que está com ele, o Marcelo, o presidente, sempre lá, escutando, entendendo o que a gente está pensando e aquilo que é necessário. Então, está muito legal. É um cara experiente. O Marcelo já foi presidente do clube por 10 anos, é isso? Por 10 anos, um período muito vitorioso. E eu tenho certeza que, com a seriedade deles, eles vão voltar a colocar o Santos onde tem que estar sempre. Carilho, Lucas Abdala, da Rádio Dimensão Esportiva. O Santos é o primeiro time classificado do Paulistão 2024. E eu gostaria de te perguntar até onde você acha que você e esse grupo de jogadores podem chegar na competição, visto a desconfiança da reformulação do Santos no início da temporada e o avassalador aproveitamento que vocês tiveram nesses primeiros oito jogos? Obrigado. Eu acho que essa desconfiança está passando, né? Vai ganhando, mesmo com dificuldade, vai dando confiança para todos, para o torcedor. Tenho certeza que, domingo, a Vila vai estar lotada junto com a gente. A torcida está comprando toda essa situação, né? Jogadores aí, que surpresa até para mim, por exemplo, do João Schmidt, que sabia que era bom jogador, mas não que ia colocar a camisa e parece que está aqui há tanto tempo, né? E jogando. Pituca que já tem uma história muito legal aqui dentro do Santos. Cara, eu gosto de título, meu. eu quero chegar com esse título aí. Nós vamos brigar, trabalhar bastante ali para buscar esse título paulista, pode ter certeza. A última aqui. Carilli, tudo bem? Guilherme Nápoles, da Jovem Pan. Você, desde o início da sua trajetória como treinador, você é conhecido por ter defesas muito boas. Aqui no Santos, você tem uma dupla de zaga com Gil e Joaquim, que juntos, neste campeonato, jogaram sete jogos e a defesa sofreu apenas três gols. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse poder defensivo do Santos com essa dupla de zaga. Mesmo longe daqui do Santos, sempre falei com muitos profissionais e, principalmente, o Marcelo Fernandes todos os dias e teve dias que até mais de uma vez sempre falou muito do potencial desse jogador. Temos que lapidar ele em algumas situações. Eu acho que a chegada do Gil com a experiência, que é um cara que eu conheço também, trabalhei com ele por quatro, cinco anos e sei da pessoa que é do profissional que é, apesar da idade, é um cara que se cuida e vai jogar muito mais se quiser. Então, acho que se completam. O Gil mais experiente, não rápido que nem o Joaquim, Joaquim de imposição física, bola aérea, velocidade, acho que casa muito bem isso e eu espero que o Joaquim fique aqui uns dez anos. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado a todos. É isso, essa foi a entrevista coletiva com o técnico do Santos, Fábio Carilli, e o Santos é o primeiro clube do Paulistão a se classificar para a próxima fase. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Arena Web conectado com emoção. O bem que o Arena Web já me conquistou com o seu conteúdo que jamais vou esquecer. Bola vai rolar ou se o jogo acabou, Arena traz o melhor pra você. Eu já tentei em outros canais diferentes, mas só Arena Web agrada a minha mente, agrada a minha mente. Vai aí! Arena Web sem que ninguém faz como tu faz, o ar diferente dos iguais, o Arena Web é diferente dos iguais, eita papai! Arena Web sem que ninguém faz como tu faz, o Arena Web é diferente dos iguais, o Arena Web é diferente dos iguais, eita papai! Se inscreva em nosso canal no YouTube e fique por dentro das entrevistas coletivas, notícias urgentes e shorts com a qualidade que só Arena Web traz pra você. Arena Web conectado com emoção. Arena Web ee norel ee, ae, Obrigado.